Música Adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos, que obriga as empresas credoras notificarem seus consumidores inadimplentes por meio de cartas registradas antes da negativação. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do vereador Jorge da Farmácia, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Ronaldo Vinte. Adiada a discussão em turno único do projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que altera o anexo 1 da resolução 885, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. Também foi adiada a primeira votação do projeto de lei complementar de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual no valor do vale alimentação e vale refeição dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. A segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal com emenda, que autoriza a autarquia pública municipal, rede municipal doutor Mário Gatti, de urgência, emergência e hospitalar, a conceder auxílio alimentação a seus servidores, também foi adiada. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do vereador Jota Silva, que concede diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Reynolds Cordeiro a Benedita Aparecida Franco de Camargo. Em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo do vereador Rubens Gás, que concede diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Reynolds Cordeiro a Erna Weinsmann.